O Espaço Cidadania, localizado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, está com suas atividades paralisadas desde a quarta-feira de cinzas. Tudo indica que foi logo após o dia do apagão que ocorreu em toda a cidade e que no dia seguinte o no-break apareceu queimado. De acordo com a coordenadora do espaço, Patrícia Aragão, sem o aparelho nada funciona. Porque ele é quem alimenta a fonte que vai, as informações, para o restante dos equipamentos que passam as informações para todos os equipamentos que nós temos aqui. Então, sem ele, realmente não tem condição de funcionar aqui no espaço. No Espaço Cidadania, funciona atendimento de órgãos como a GESPISA, Secretaria de Segurança e Secretaria da Fazenda. E que diariamente são atendidas 150 pessoas. Ou seja, desde o dia 14 de fevereiro, o espaço está sem atender mais de 2 mil pessoas. Porque nós estávamos tendo um atendimento muito bom, atendimento aos pescadores, atendimento à primeira vira, à identidade, à defensoria pública. Então, todos os nossos órgãos estão paralisados até que chegue esse aparelho. A coordenadora do espaço garante ainda que já tomou as providências para reverter a situação. As informações vindas da Secretaria em Teresina é que já estão sendo providenciadas as licitações para a compra do aparelho. Já que custa por volta de 1.300 reais. Quando eu cheguei aqui no dia 14, já comuniquei a Teresina através de ofício, de memorandos, né? E está sendo providenciada a compra. Enquanto isso, os servidores continuam cumprindo os seus horários para que a qualquer momento voltem às atividades normais.